Praia de Ipanema é eleita a segunda melhor praia no mundo para o público gay. Saiba o top 3. Local escolhido como um bom destino para a população de Tiamais foi a praia na altura da Rua Fame de Amoedo. Playa Los Muertos, no México, ficou em primeiro. E Blacks Beach, na Califórnia, foi a terceira. Assista agora em... Últimas notícias. A praia de Ipanema, na zona sul do Rio, foi eleita a segunda melhor praia do mundo em 2021 para o público gay. O concurso foi realizado pelo site Gay Cities e contou com mais de 50 mil votos populares. O top 3 da eleição contou ainda com a campeã Playa Los Muertos, em Puerto Vallarta, no México, e em terceiro lugar Blacks Beach, em San Diego, na Califórnia. Estados Unidos. O local escolhido como um bom destino para a população de Tiamais na praia de Ipanema foi na altura da Rua Fame de Amoedo, entre os postos 8 e 9. O espaço é muito disputado nos dias de sol, inclusive por turistas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri